Depois chega rasgando, bate em cima da marcação, ganha o Alanzinho, tenta botar na frente. O árbitro dá vantagem, Patrick de Paula avança, lá vai o Patrick, limpou mais um, vai fazer o golaço! Gol! Um do Palmeiras! Golaço! Golaço! Patrick de Paula! Foi pra dentro da área, abriu espaço e soltou a bomba! Pra fazer o gol que pode ser o da classificação do Palmeiras pra final! Patrick de Paula de frente pro gol, cabe até o chute, preferiu voltar na esquerda. O William, tem o Gabriel Silva na grande área, o Patrick de Paula de primeira, golaço! E já tinha ameaçado o chute, aí toca pro William. Com o Gabriel Silva na grande área, ele faz o lançamento, Patrick de Paula... Autorizado o Palmeiras, Alain ou Patrick? Patrick de Paula... O Gabriel Silva, o Gabriel Silva no Guam... ...isele do Palmeiras, que é gol! Do Palmeiras! Patrick de Paula, sim, com a camisa dele! Enfiou essa bola lá de trás, a pôde tira, a sobra é do Patrick, bateu pro Cucu, desvio! GOOOOOOOL!